Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, estou aqui com a minha avó, com a vó Dalva, né vó? Minha gente, chegou mais camisetas da nossa loja do canal, modelos novos, né vó Dalva? Mais novidade, né? Mais novidade, olha só, temos aqui o pacote, vamos abrir aqui esse pacote com todos vocês Uma coisa importantíssima de lembrar minha gente, olha só Que aqui a gente leva muito a sério a questão da sustentabilidade Os nossos sacos são sacos biodegradáveis, olha só Aqui o selo, esse saco aqui ele vai se decompor rapidinho, certo? Aqui está dizendo que pode até descartar juntamente com o lixo orgânico Porque esse saco minha gente, ele é um bioplástico feito a partir de amidos de milho, certo? Sustentabilidade é tudo de bom, né vó Dalva? E o nosso planeta agradece, e essa é a nossa preocupação minha gente Com a sustentabilidade do nosso planeta, não é verdade vó Dalva? Vamos abrir aqui as nossas embalagens, vou abrir aqui juntamente com a vó Dalva É muito, tem que rasgar né? Muito bem, muito bem, embalado né? É, olha vó Dalva, tira aí vó Dalva, as novidades Olha que cor linda Gente Olha Vandir, que coisa maravilhosa Vamos tirar aqui os pacotes Tem muita novidade Olha aqui minha gente Vou colocar o saquinho aqui O nosso cenário hoje, minha gente, é a nossa casa de farinha né vó Dalva? Estamos aqui na nossa casa de farinha Gente, olha só, vamos abrir né vó Dalva? Para mostrar para as nossas amigas Olha vó Dalva Coisa linda Abra aí vó Dalva, abra essa Minha gente, olha só Temos hoje masculina e feminina Você também, olha só Para as mulheres que quiserem também adquirir as nossas peças Olha só Que linda Essa é a feminina, Vandava Essa é a feminina Essa é para... Vou estar aqui na senhora Olha só Muito lindas Maravilhosas Gente, olha só As nossas frases são frases minimalistas São frases simples, minha gente Porque nós somos minimalistas, né vó Dalva? A nossa loja, gente, olha só Aqui o selo da nossa loja Certo? Porque a simplicidade é tudo de bom, né vó Dalva? Tudo de bom Tudo de bom, minha gente Porque a felicidade não está nas coisas, minha gente A felicidade está em nós, né vó Dalva? Com certeza Olha só, minha gente Encontre a felicidade nas simplicidades É isso aí Com certeza, Vó Dalva Olha só Muito linda essa frase, viu? Gratidão pela terra que nos sustenta E pelo fruto que nós colhemos Todas as cores Temos azul, branca, amarela Temos todos os tamanhos, pessoal Essa aqui é quase cor de cana, né? Essa é a corzinha Olha essa branquinha Quase cana Cor de cana Olha só essa branquinha Muito linda Encontre a felicidade na simplicidade Olha só Essa aqui é Muito linda essa frase Essa daqui é Feminina, minha gente Olha só Olha essa vermelhinha feminina, né vó Dalva? Feminina Olha só Isso aqui é pra mocinha, né? Pra jovem Pra mulher Tem todos os tamanhos, né vó Dalva? Certo, pessoal? Olha só Muito linda, minha gente As cores É muito maravilhosa É Muito importante Olha a frase dessa Hum É Compre, mas O campo nos ensina a valorizar Cada estação e ciclo da vida Lindo, lindo também Lindo, minha gente Então, pessoal Isso aqui é as nossas camisetas É O link Vai ficar aqui abaixo Na descrição desse vídeo Vou postar também Vou deixar o link aqui também No primeiro comentário Fixado No primeiro comentário, né? Se vocês quiserem adquirir as nossas camisetas Né, vó Dalva? Lembrando, minha gente Que o nosso pano Ele é um pano de alta qualidade Certo? Muito macio, né? Muito macio 100% Agodão Muito macio E os nossos fornecedores, minha gente São os mesmos fornecedores Da marca Reserva Tá bom? Então, essas Essas Camisetas Elas vêm de São Paulo Entregamos em todo o Brasil Certo? Só que por conta da logística Tem lugares que ela chega mais rápido Tem lugares que ela demora um pouco mais Né, vó Dalva? Tá bom? Mas entregamos em todo o Brasil Comprem, nos ajudem Que eu e a vó Dalva Ficaremos muito gratos Tá bom? Então, vamos deixar para todos vocês Um cheiro, né, vó Dalva? Um abraço Um grande cheiro Um grande abraço E até outro dia Muito obrigado Com mais um vídeo aqui do sítio da vó Dalva Tchau, meu gente Tchau, tchau